e aqui encontramos algo que faz muito tempo que a gente não vê um telefone público e aqui em formato de arara assim que a gente telefonava antigamente ó grisado quando não tinha celular e falava assim chegamos aqui na sorveteria lucy se o nome da minha amigona vamos ver se essa tem sorvete de açaí aqui na direita você é do hotel guri tu tá no hotel temos açaí na tigela aqui temos um monte de sabores aqui flocos amendoim ameixa graviola cajá otaperebá murussi que a gente ouro maltine abacaxi e esses aqui são maravilhosos açaí castanha do pará jaca e tapioca já tem pudim também seu como é o seu nome o seu gilmar é de enente portela veio parar aqui no pará com 11 anos e agora tá até agora aí fazendo sorvete pra gente tava muito bom seu sorvete seu obrigada obrigada e agora já é cinco assim que meia apareceram as caminhantes não caminhadoras é um pouquinho nós também rolando vão pular a caminhada de novo hoje cada dia uma desculpa lá caminhada e aí está ao redar na frente da igreja igreja bem bonita essa igreja todinha azul clarinha aqui que é o canal é bonita essa ordem muito bem ajeitadinha sem chuva com solão né aí fácil fácil ser bonito né primeiro dia sem chuva hoje mas acabar a chuva todo dia casa dourado aqui fizeram um aterro bem alto para proteger a cidade da igreja e do rio imagino eu Toyota sempre por aí um monte de gente lavando carros né Renata guardador de carro aqui de aproveito já lava o carro carro limpinho se molha um pouco se refresca e ganha um dinheirinho isso é uma boa né e você fica com seu carro limpinho e cuidado ó que a praça tira dentes e lá na frente o porto de cargas de comodidade Cargill tem um cara filmando ali também né só eu que estou filmando não sei que ele está filmando né ele está filmando em Porto Alegre assim é bem alto né ia ser muito show um calçadão vem aquele muro fazer um calçadão né vai esse projeto lá para ele leva essa ideia né uma revitalização da Orla bota Mauá toda para cima e outra Toyota olha lá do outro lado tinha outra Toyota Toyota nessa área agro são e lá tem um barco entrando ali marinha do Brasil está entrando aí esse é o pessoal que está fiscalizando alguma coisa a marinha não cuida só o mar gente cuida tudo que é de águas vamos saber disso e assim vimos a Orla de Santarém na ida e na volta com sol contra o sol contra o sol Santarém Orla de Santarém acho que eu disse o nome errado né tem cara que está escrito no lixo caminhão do lixo caminhão do lixo eu amo Santarém sim está aquela foto do Emo Santarém que a gente tirou a pouco até no caminhão do lixo muito importante com aquele sapo acho que nós vamos embora para alter do chão porque eu desconfio que aqui tem muitos sapos então vou dar aqui é o ICMBio esse verde amarelo verde branco e estamos terminando aqui termina a Orla terminando terminando os barcos aqui Bosque Verapaz Bosque Verapaz aqui não sei o que que é isso mas no caso está aqui o Bosque Verapaz esse bosquezinho aqui Hotel Universal Universal todo, todo, todo de vidro bem bonito bem chique e nós lá ó tantos aspectos que a gente aparece lá estamos indo para alter do chão são 5 e meia da tarde não é horário de sair mas como é pertinho vamos encarar 3 e 20 a estrada está boa para alter do chão? débito ou crédito oi? a estrada está boa para alter do chão? é só asfalto maravilhoso tudo asfalto não tem um buraco oh beleza isso é bom é você está indo para lá? é não vão querer voltar não pena que estão indo uma cheia mas mesmo vieram para cá piloto que voava aí quando decolou aqui pousou aqui em Santarém veio bater para cá morar aqui eu conheço bancário que quando o banco transferiu para outro lugar ele pediu as contas para não ir embora ficou por aqui o que tu mais vai vir lá tu vai ver muita gente muito hip e tudo mas é o que mais tem do Brasil todo empresário que parou de trabalhar e mora lá hoje é um lugar muito bacana cara uma vilazinha tudo tranquilo a noite lá é maravilhosa a praça lá a noite vocês vão ver muito bacana tem um carimbó tem o pessoal ficar assistindo ah que bom então depois eu já sei só um minuto só um minuto lá tem a praia também dentro de Altera do Chão Cajutu é o cajueiro praia do cajueiro bem do lado até do chão mesmo dentro lá você pega o pôr do sol lá o melhor lugar do mundo para você ver o pôr do sol ah mas dá tempo vocês vão ver o pôr do sol entrando no nível com o rio assim ele sumindo o sol sumindo no rio maravilhoso lá olha lá então tá vou anotar depois de abastecer já com umas dicas aqui tá ali ó Altera do Chão vamos lá vamos ver se a gente consegue ver o pôr do sol que é um dos mais lindos do mundo eita competição difícil essa de pôr do sol hein a gente tem fotografado a estrada diz que dá muito dor fotografado cada pôr do sol né vamos lá vamos ver se confirma a beleza da estrada aí toca ficha aqui na saída de Santarém o super atacadão com a sua super bandeira marca registrada e o açaí atacadista também só que o bandeirinha tá um pouco menor mas é muito legal os atacadistas aí que tão usando a nossa bandeira aí tremulando tremulando acho que estamos no caminho certo tem vindo ônibus ali é o pé do chão quebra-molas quebra-molas e monte achei que ia ser dupla e sem quebra-molas mas não é eu achei que essa estrada era sem sem morador desde que a gente saiu de Santarém não tem um espaço sem morador tem morador tem posto tem bar tem posto novo que tão fazendo aí tão arrumando tudo pra temporada que começa em agosto mês de julho ainda tão longe o rio ainda tá alto só porque eu falei agora pareceu uma área sem sem casinha só com mato água mineral aí os caminhadores também parece pra mim no mato tem casa de novo mais um corredor aqui é tudo tapajosa aqui é câmbio tapajosa trampa demais trajetas tá chegando a hora do pôr do sol mas eu vou perder tá bonita essa estrada mesmo lindíssima muito verde a parte da Amazô tem mais um ônibus altera o chão vários encontradores na cidade de 40 perto da escola perto de comunidades estamos chegando na famosa alter do chão comunidade do laranjal todas tem nome bonitinhas comunidade muito legal a polícia paraense sempre presente o pessoal passou do limite pode filmar ele pode não filmei para levar que ele se sente constrangido tudo normal a abordagem maloca pet shop ter e companhia e quebra molas mas quantos que não falta na reunião já estamos 3,4 3,4 é chegando uma casa uma casa bem bonita não sei se é uma condomínio pai do Pindobá alter do chão escola da floresta tem uma escola da floresta tem uma escola da floresta tem uma escola da floresta dois caminhantes vamos lá terminar o rodoviário para a esquerda estamos chegando mesmo na cidadezinha cidade comercial serema farmácias primavera muito nos falaram dessa praia de alter do chão vamos bem vindos bem vindos ao alter do chão Jussara Joias sinta-se em casa estamos curiosos pousada e hostel Coração Verde Ilha do Amor em frente Serra da Pira Piraoca Praia do Cajueiro tudo em frente Praia do Cajueiro aqui é por aí em frente sabor ao alter espetinhos óleo de artesanato óleo um pozinho não sei vou botar um pozinho rosa aí no chão praia do Cajueiro agora pra esquerda mas agora nem pode virar a esquerda acho que acho que chegamos chegamos na praia do Cajueiro pra ver o pôr do sol pra ver o pôr do sol que o rapaz lá do posto disse bem na horinha vem na horinha vem na horinha pra quem ama pôr do sol é, controlar o horário hein é, essa vida esse motorista hein chega na hora viva viva mais uma chegada mais uma chegada no horário tchau 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 Amém. Amém.